As pessoas estão frequentando mais os parques no Brasil. Pesquisa do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade mostra que nos últimos 10 anos as visitas às unidades de conservação administradas pelo ICMBio aumentaram mais de 300%. Enquanto muita gente cai na folia durante o carnaval, tem gente que prefere curtir a natureza. Eu prefiro mais tranquilidade, eu não gosto muito de carnaval, não. É bom fugir um pouco dessa folia toda, dessa alegria toda que eles têm, muito barulho, muita conversa, então é bom um pouquinho ouvir, descansar, relaxar nesse lugar e conhecer um pouco mais da natureza, da fauna e flora que nós temos aqui em Brasília. O Parque Nacional de Brasília, uma das unidades de conservação geridas pelo Instituto Chico Mendes, ficou lotado nessa terça-feira de carnaval. Apesar da piscina e uma ampla área de lazer, muita gente preferiu fazer uma das trilhas que o parque, com mais de 42 mil hectares, oferece. Bem preservado aqui, bem cuidado, várias placas indicativas, dá para você aprender bastante coisas, árvores, a flora daqui da região. Conhecer as árvores, conhecer o pássaro e curtir a natureza. Mas o Parque Nacional de Brasília não é a única unidade de conservação que vem recebendo cada vez mais visitantes. Nos últimos 10 anos, as unidades de conservação espalhadas em todo o Brasil tiveram um aumento de 320% no número de visitantes. Só no ano passado, foram 8 milhões de pessoas que buscaram esse contato com a natureza em algum parque espalhado pelo Brasil. A lei que regulamenta as unidades de conservação foi promulgada no ano de 2000 e tem como objetivo proteger a fauna, flora, rios, mares e montanhas. No Parque de Brasília, placas espalhadas por todas as trilhas explicam um pouco sobre a natureza do local. Motivos de sobra para o visitante querer voltar. Ah, volto? Com certeza. A gente sempre que pode estar aqui.